É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo GTA V Online A gente vai fazer aqui a corrida Battlebike Stuntment Vamos botar só uma volta, que é só um reconhecimento Categoria Motos, vamos botar aqui Tarde Que é melhor para enxergar Trânsito desligado Ok Para moto a gente não pode escolher, tem que ser a BAT Pelo menos a cor a gente pode mudar se a gente quiser Tranquilo, vamos confirmar e continuar Essa foi mais uma corrida adicionada pelos gamers Se você não tiver qualquer dúvida sobre como criar uma corrida É só deixar nos comentários que a gente vai ensinar Vamos lá, primeiro pulo Vamos tentar um backflip aqui Beleza, foi Aqui é uma volta Com esses tubos ali, se você bate direto e explode Então tem que tomar cuidado Eu estou colocando para frente para dar uma acelerada Mas quando eu chego aqui, eu coloco tudo para trás Aqui mesmo esquema E foi galera Corridinha rápida, tranquila, gostei dos saltos Bem bolada, mas muito curta E se você gostou, se inscreve no nosso canal Qualquer dúvida, sugestão Deixe aí nos comentários Qualquer pedido de novos vídeos É só colocar aí para a gente Que a gente faz para vocês Obrigado por ter assistido E valeu